Para combater a violência e a vulnerabilidade ligada ao racismo estrutural, foi lançado nesta quinta-feira o Plano Juventude Negra Viva. São mais de 650 milhões de reais com 217 ações de igualdade racial no país. Ministros, autoridades, ONGs, estudantes e representantes da sociedade participaram do lançamento do maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país. O Plano Juventude Negra Viva conta com 217 ações que envolvem 18 ministérios e um investimento de 665 milhões de reais. São medidas focadas na redução da violência e da vulnerabilidade que afeta essa população. Esse é um dia de eliminação do preconceito, do ódio e do combate ao racismo. Hoje, o que nós estamos anunciando é o recorte da juventude negra, que é importante, que quem mais morre nas periferias dessa cidade são mais vítimas do assédio, mais vítimas da violência. O plano foi construído durante as caravanas participativas que percorreram todo o Brasil. Cerca de 6 mil jovens negros e negras contribuíram na elaboração do texto. O que é a transversalidade? É a gente conseguir trabalhar em conjunto. Então, a gente ter 18 ministérios, porque entendem a importância de respostas imediatas para o movimento negro. A gente ter ali todas as ações desenhadas em conjunto, para a gente, fez muita diferença. E a gente conseguiu construir para defender a vida das famílias negras desse país. Os jovens negros representam hoje aproximadamente 23% da população brasileira. A meta do governo federal é promover mudanças estruturantes e duradouras na vida dessas pessoas. O plano Juventude Negra Viva tem a aplicação projetada em 12 anos, com a previsão de avaliação e renovação a cada 4 anos. O presidente Lula quer um país com mais justiça social e menos desigualdade. Todos os dias, pessoas negras, crianças, jovens, adultos e idosos são vítimas de múltiplas violações de direitos num contexto de vulnerabilidades que nós, poder público e sociedade, não podemos aceitar. Os governadores que aderirem ao plano poderão apontar as regiões mais vulneráveis e necessitadas de políticas públicas voltadas para a juventude negra. O Amapá foi o primeiro estado a levantar a mão no evento do lançamento em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. A política passa pela educação, saúde, justiça e segurança pública, cultura, pelo esporte, pela segurança alimentar e nutricional, assistência social, pelo meio ambiente e até o fortalecimento da democracia. Entre as principais ações estão treinamento e capacitação profissional, bolsas de R$ 500 para jovens negros inscritos em cursos profissionalizantes nos institutos federais. Todos os programas do Ministério da Saúde terão recorte para a juventude negra e será criado um programa específico sobre saúde mental. Bolsa de preparação para concursos na administração pública, revitalização e criação de centros de esporte e cultura, repasse de R$ 6 milhões para intercâmbios de professores e estudantes de licenciatura na África e América Latina, instalação de internet na periferia e em comunidades tradicionais. Não podemos achar normal, não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do nosso país. Queremos nossos jovens vivos com acesso a todas as oportunidades a que eles têm direito. Obrigado. Obrigado.